São Luís recebe de 23 a 30 de setembro a primeira semana de cultura de moda no Maranhão, o Lição de Moda. O Museu Histórico e Artístico no Maranhão, nesse evento, serão realizadas exposições de moda, palestras, oficinas e workshops inteiramente gratuitos para a comunidade. E uma das participantes que iremos receber agora aqui é a Gabriela Castelo, jornalista, blogueira, e olha, ela vai fazer uma palestra sobre marketing digital e gerenciamento de conteúdo. A proposta é orientar como um empreendimento pode fazer sucesso usando as ferramentas adequadas na internet. É um assunto muito importante, né? Hoje a internet é o que gira o mundo. Vem pra cá, Gabriela, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bom. Pode sentar, fica à vontade. Que ideia bacana é essa, né? Me fala, que projeto bacana é esse? Então, eu senti que aqui no Maranhão, São Luís, na capital que a gente está morando, tem essa coisa que está começando a crescer, né? A questão que a gente está vendo que desde que começou a ter eventos de grande porte, de grande repercussão, a maioria das pessoas está tendo conhecimento mais via internet, mais online, né? Porque está lá no Facebook, antigamente era o Orkut, né? E já tem agora o Twitter, tem o Instagram agora. Então, essa palestra, mais ou menos, é pra eu orientar, seja o social media, ou até mesmo uma empresa que quer começar a criar uma conta e saber moderar isso. Gerenciar isso. Gratuitamente, é isso? Gratuitamente. Como é que faz, então, pra se inscrever? Então, minha palestra vai ser na próxima terça, né? Dia 30. E aí, a gente vai fazer o seguinte, quem estiver chegando, a palestra é às 15 horas, né? Às 3 horas da tarde. Quem for chegando, chegue, assim, no máximo, por uma hora de precedência, meia hora, porque aí já vai fazer a inscrição. Ah, então vai ser na hora, né? Já vai deixar o e-mail, porque aí a palestra recebe o certificado, tá, gente? Recebe o certificado, é válido pra faculdade, é válido também pro currículo, né, profissional, você ter essa questão do gerenciamento de conteúdo. E é bom também pra quem está na área de marketing, né? Quem gosta de marketing, quem quer também se aprimorar mais nisso, também pra blogueiras de moda, né? Pra como conseguir anunciantes, como conseguir parcerias legais, né? Como você vai divulgar o seu produto, né? Vai divulgar de uma maneira menos agressiva, né? Agressiva, ficar... Ficar aquela coisa chata, né? Que toda hora tem anúncio. Exatamente. Então, na verdade, é pra ter aquele equilíbrio, né? Isso, a minha palestra, basicamente, vai ser pra dar um norteamento. Bacana. Então, mais uma vez, faz o convite, fala onde vai ser. Certo, gente, olha, eu vou convidar vocês mais uma vez. É um evento muito bacana, né? O melhor de tudo é gratuito. Se você for fazer, participar, no caso, da minha palestra, na palestra do Glenn, que é de mercado de moda, você vai ter acesso a certificado digital, o que é muito bacana pro seu currículo ou pra faculdade, né? De horas e tal, é bacana ter isso. E também o lição de moda é, basicamente, pra gente divulgar mais a moda local daqui do Maranhão, né? Uma maneira da gente englobar a economia criativa com a moda. Porque a gente sabe que, desde 2010, o Ministério da Cultura considera que a moda é cultura também. Foi esse tempo que moda é coisa fútil, moda é uma coisa que, hoje em dia, já tem mais voltada pras atividades culturais. Quero te agradecer, obrigada, muito sucesso aí nesse projeto, tá bom? Se quiser aparecer, será muito bem-vinda, viu? Eu quero, eu quero. Qual é a duração do curso? Olha, a minha palestra é 40 minutos. Legal. Obrigada, viu? Pode ficar à vontade aí na nossa sala. Obrigada.